Os motoristas que passam pela rodovia Washington-Louis já estão pagando a tarifa mais barata. A redução foi de em média 9%. Isso vale para as três praças de pedágio da estrada, além de outras quatro em rodovias do interior paulista. A queda no valor estava prevista no novo contrato de concessão assinado pela Eco Noroeste, membro do grupo Eco Rodovias, que assumiu o trecho nesta segunda-feira, 1º de maio. Apesar dessa redução de cerca de 9% para os veículos, os motociclistas agora terão que pagar pedágio. O valor cobrado é metade da tarifa dos carros. Na Praça de Categuá, o pedágio passou de R$ 19,50 para R$ 17,20 e as motos agora pagam R$ 8,60. Além disso, os veículos de passeio contarão com desconto de usuário frequente, é um desconto progressivo, e também para quem optar pelo sistema automático, o TAG, será dado 5% de desconto. A Eco Noroeste assumiu a operação da rodovia, que era administrada pela Triângulo do Sol. O contrato com a concessionária prevê investimentos de R$ 13,9 bilhões ao longo de 30 anos. Nos primeiros anos, temos obras importantes, as tão aguardadas marginais de Rio Preto e São Carlos, além de terceiras faixas, ciclovias e uma série de outros investimentos em tecnologia e segurança. O contrato com a concessionária prevê-lo, que é uma série de outros investimentos em tecnologia e segurança. O contrato com a concessionária prevê-lo, que é uma série de outros investimentos em tecnologia e segurança.